Está aberta a quinta temporada! Eu vou mandar a Ako, vou mandar o... Caralho! Caralho! Não! 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 Dá o que? Segura! Manda, manda, eu te ajudo! Moleque, calma! mais uma mais uma vai fala galera na área beleza ser bem-vindo a mais um vídeo vamos já iniciar aqui na temporada com muita diversão e trolagem é o seguinte galera estamos aqui em porto rico na casa do lago e ó está toda a galera aqui tem a minha irmã vem para a quinta temporada muita gente o pessoal já tá todo mundo fumando narguilha todo mundo aqui ó aproveitando né boquinha curtindo o que que você espera essa quinta temporada espero que seja a melhor temporada antes da nossa casa nova exatamente nós temos que aproveitar essa temporada a segunda temporada porque mano a sexta porque mano a sexta temporada vai demorar um pouco porque vai ter a casa nova depois daqui vai ter casa nova moleque e é o seguinte eu gosto de iniciar a quinta temporada com desafio o desafio imposto da piscina cada um só vai ter duas chances e o ganhador vai levar para casa mil reais a boia gigante mano é o seguinte mano o jogador terá duas chances para tentar atravessar a piscina eu quero só não vale roubar eu vou começar já porque não é mano eu vou tentar uma chance minha e depois eu tento o outro eu vou tentar uma eu tenho que atravessar a piscina e sair lá do outro lado hein e essa pergunta polêmica depois vou sair da o um aqui no segundo luau vai preta ele tem duas vezes a blender cada ano vai, vai, vai! Perdeu, tem só mais uma chance Essa doeu Estou aqui, essa vez! Eu quero fazer um bagun diferente Vai! Vai, vai, vai! Quase! Quase, quase Agora é o pai, hein Vai, 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 Tire Eu vou Foi! Um! Ah meu Deus, sempre faz! Vai 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 vai! Eeeeeee! Eeeeeee! Tem que sair, tem que sair! Não, pode segurar aqui! Ah tá! Aeeeeee! Já ganhou mil reais! Milzinho! Eu quero um banheiro no meu! Mas se ele me deve dois, então você me deve mil agora! Tá bom então! Vai Leozão! Abre aqui na temporada não! Uou! Porra! Ele vai prosseguir mano! Não vou bater, não vou bater! Não vai nada! Não vai nada também! Tem que deixar aí! Eu vou chegar! Eu vou chegar! Eu vou chegar! Eu vou chegar! Até a segunda chance eu vou adotar uma estratégia diferente! Segura aí Breno! O Breno vai segurar pra mim! Vai Breno! Nossa! Vai 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 vai! Vai 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 vai! 3, 2, 1! Morreu! Acabou! Acabou! Acabou sua chance! Vai! Deixa eu ir! Vai Gui! Eu gostei do Henrique! Tá vamo partindo! Vai vai vai! 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 Uiii! Mano! Eu vou tentar a minha agora! Aqui! Vai deixar aqui? É! Lá vai ele! Renato, surfista Garcia! Para o grande... Batiu ele! Vai cair! Bateu a cabeça! Mano! Eu vou virar um mortal agora! Eu tô com certeza! Vai! Acabou! Acabou! Eu tô fazendo a chance! Ô tio, você vai virar um mortal com a bola ou sem a bola? Sem a bola eu ia cair de costa e vou até lá viado! Não! Então vai! Eu vou tentar vai! Vamos lá! Segura aí! Segura aí! Vai! Uou! Uou! Desperdiçou a chance dele! Desperdiçou mano! Assou a última Thiagão! Vai! 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 Mortal de frente caindo em cima do bagulho! Vai! 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 Família! Gol! Agora minha irmã abri na quinta temporada também! Dani! Você tem que representar as mulheres do Brasil nessa casa! Ai meu Deus do céu! Vai! 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 Um, dois, três, dois! Virem! Vira ao contrário! Vira ao contrário! Vira ao contrário! Vira ao contrário! Ela passou a lento velho! Caralha é o diabo! Vira ao contrário! Cumpriamos o do né agora hein! Vai! 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 Vem! Vem! Ô! Ninguém vai conseguir passar! Eu passei! Não! Só tem ninguém aí! Eu vou tentar agora! Então vai! Vai! A Daniela tem mais uma chance, agora a última chance dela, meu amigo, vamos ver, Dani, representa a família Garcia, um, dois, três, foi a Daniela, ai, oh, trollada, perdeu, meu amigo do céu, não, não valeu, não valeu, não valeu, 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 é a mesma coisa que nós, irmão. O Thiago Ladrão, trapaceiro, tem mais alguém, tem mais alguém, a última tentativa, a última do moto, a revelação da quinta temporada, com vocês, moto, 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 parte, moto, moto, ai, explodiu a boia, olha a sua orca, tá entalada, entalou, ai, perdeu. Galera, está aberta a quinta temporada, agora é o seguinte, a gente vai pedir uma pizza pra comer, e eu vou lá no meu Instagram agora, separar perguntas, mano. A pizza chegou! Êêêê! Galera, é o seguinte, daqui a pouco eu vou lá no meu Instagram, e vou selecionar as perguntas mais massa, que tudo que você quiser saber da quinta temporada, eu vou colocar aqui, tá ligado? Lembrando, vou comprar um jet ski novo, eu acho que vai ter essa pergunta, mas, mano, eu vou comprar um jet ski novo, vai ser bagulho louco. Essa quinta temporada, mano, a gente vai aproveitar demais, porque que nem falou, mano, vai ter casa nova, vai demorar pra gente voltar aqui, tá ligado? Até abrir a sexta temporada, vai demorar um pouquinho. E é isso, galera, mano, tá começando com tudo, quinta temporada vai ser monstro. Lembrando, você não me segue no Instagram, Renato Garcia, yt, me segue lá, que lá vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. Caralho, Homem-Aranha! Mano! Apareceu Homem-Aranha, viado! Caralho, viado! Mano, olho tanto de pizza, meu parceiro... Léo, anima, anima! Eu vou anunciar, eu vou anunciar, eu vou chegar a tua galera aí. Vai, vai, vai! Galera! Mano do céu! Homem-Aranha! É só o superman! Toma, você! Mano do céu! Mano, é muita pizza, velho! Pizza! Ei! Eu também quero! Sai! Sai! Não! Mano! Mano, é que é o mais alto! Eu só como essa! Eu só como essa fila da puta! Eu só queria a rua! Eu também só queria a rua! Não, cadê a de queijo? A única que eu como é a desperdiçada! De queijo? Vai dar de queijo! Aqui, ó! Não é essa! É essa! Não é essa! Não é essa! Não, meu Deus do céu, mano! Assim aí vai! Eu quero comer! Eu tenho briga, mas eu não comi agora! Não comi, não comi! Correndo da pesa-boa! É o Julinho, é o Julinho! Vai! 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 Pescar no Lambari! Cuidado aqui! Cuidado aqui! Cuidado aqui! Cuidado aqui! Cuidado! Cuidado aqui! Morto, morto e jogou Lambari! Caraca! O Renan... Agora, Renan... O bombeiro... O Enan... Vai, Renan! Vai, Renan... Tá pegando fogo? Na casa ali, Renan! Vai! Vai, vai, um, dois, foi! Vai deslocar o joelho! Vai, vai, um, dois, três, vai! Vai, um, dois, um! Então é o seguinte galera, acabei de abrir aqui meu Instagram, ó. Pra vocês verem, acabei de fazer as perguntas, vou pegar aqui ao vivo. Tempo real! E vamos responder algumas perguntas, vai ter polêmica no meio, tanto faz, mano. Vamos embora! Uma das perguntas que teve aqui, a Dani vai participar daqui da temporada? Sim, a Dani já tá aí, né mano? Só pra já responder, já tá aí. Uma das perguntas aqui, Vibes Rê Garcia, que é um fã clube, perguntou. Vai ter o famoso atirando nos ars? Não! Não, 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 graças a Deus! Vai! Galera, eu não trouxe minhas ars... Vai sim! Eu vi, eu vi arsoft! Eu vi, eu vi! Vai ter! Vai ter! Eu vou pegar o C igual eu peguei de novo na mata. Vai ter, só que eles não sabem quando nem onde. Uhuh! Vai me descer, Chico? É... Chama eu pra me resolver eles, mano. Mano, você não quer, vamos pegar a arma do Renato e saber pegar eles? Vamos! Vamos, então. Mano, é o seguinte, uma outra pergunta aqui, mas mano, o que mais tem aqui, ó. Você pensa em trocar de jet ski, deixa eu pegar o mais forte? Ah, não sei. Vai acontecer. Eu já falei, é... Vou já responder aqui pra vocês, eu não vou vender meu jet ski, tá galera? Boa! Nada! Eu vou comprar um outro, meu segundo jet ski, muito mais forte! Quero jet ski forte agora, gente! Um bagulho monstro! Uma outra pergunta aqui, vocês pensam em trocar de casa por agora, no Casa Casa do Lago? Não! Por agora não, galera. Tá muito feliz com essa casa, essa casa eu acho que tem muito ainda pra... Aproveitar. A gente aproveitar, então, essa casa aí vai se manter por um tempo ainda. Já a casa nova, a 3.0, tá vindo esse mês, tá vendo? Nós saindo aqui de Porto Rico, nós já entramos na casa nova, moleque. Meu Deus! Uma outra pergunta que eu acho legal foi lá, essa casa vai ser pra sempre a casa do lago ou vocês perdem de mudar? Galera, evolução sempre, tá ligado? Não vai aproveitar que tem que aproveitar aqui as coisas depois, se a gente achar uma outra na casa, né, mano? Ou pode ser cru, né? O dono também, ó, não pode mais! A gente tem que vender e estudar, né? Tipo assim, a gente pensa quando essa casa completar um ano, provavelmente ir pra uma casa do lago 2.0, né? Outra casa em Porto, enfim, tem que evoluir! Na praia, né? Futuro a Deus pertence! Uma pergunta aqui também, vai ter muita trollagem? Mais do que teve na quarta temporada? A quarta temporada foi recorde! Eu espero que não, mas se tiver guerra... Mano, eu tô pra pegar todo mundo! Eu tô com pouca raiva do Gui, tô tranquilo! Vai ter trollagem não! Tá com medo por quê? Calma! Vai ter! Vai ter! Aguarde! Uma pergunta aqui, mano, que eu quero responder muito, vai ter acampamento na ilha? Galera, queria muito! É! Mas a gente tem que se programar mais! Então, na sexta temporada, vai ter acampamento na ilha! Certeza, certeza! E guardar energia, né mano, pra casa nova! Isso! A gente veio aqui pra esclarecer, o acampamento vai ficar pra sexta temporada, demorou? Agora uma perguntinha aqui, pros solteiros! Vai ter meninas? Vai! Vai! Fazer as descatalhadas e tudo! Por que menino? Porque meninas e meninos! Eu também! Você quer as descatalhadas? Não existe nessa casa ainda! Vai ter meninas? Meninas? Meninas! Nas! Só se for aquelas que eu coloquei peruca aquele dia! Vai ter meninas? Se quiser que tenha, não vai ter! Como assim não? Se não quiser que não tenha, aí não vai ter! Você quer que tenha? Vamos fazer uma perguntinha? Eu tô pra curtir com os amigos! Eu também? Ai! Descatalhadas, essas coisas tudo! A gente é uma família! Na verdade, a gente não faz muito isso, então é uma brincadeira só! Mas quando o pai também acaba! É mesmo! Tá, enfim! Não vai ter! Garanto isso! Falando como o pai, nunca tem! Eu vou falar a verdade! Não vai ter! Até tenta! Mas nunca dá certo! É, uma pergunta! Vai ter uma mega festa de fantasia? Ah! Daqui a pouco o Léo vai fazer! Vai! Vai ter festa de fantasia! Vixe Maria, eu vou acabar com tudo! Uma pergunta aqui! Vão ir de moto ou de carro? Mano, vamos misturé! Vem de moto! Todos vêm de moto, né? Vem de carro! Vem de moto! Misturé, mano! A gente veio! A gente veio com mais coisa nova! Tudo que é novo a gente veio! Renan veio com uma nova! É! 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 Uma pergunta bem polêmica aqui! Alguém aqui da casa já trouxe alguma menina aqui? Pra casa de lá? Do lago? Posso falar? Quem trouxe? Eu quero saber! Já! Quem? Não, quem não... Não, o cara tá me olhando! Parece que todo mundo tá me olhando! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Tá me olhando! Mas os moleque é vagabundo galera! Os moleque é vagabundo! O cara que presta aqui é eu! Olha o que? Uma vez que eu vim mesmo... Que decepção! Só que eu não consegui ninguém! Fiquei decepcionado e voltei embora! Nem que! E peneu Uma outra pergunta aqui, já levaram multa no condomínio? Já Eu levei, lembra? Infelizmente, as vezes nem é culpa não, mas já levamos multa Acontece, mano, que o condomínio pega pesado Vai vergonha? Vai! Vai canela bonita, ó Para Guilherme, seu irmão Prende seus amigos em um quarto e joga spray de pimenta Não, não, não É igual que você Se você trouxe esse negócio aí, eu vou jogar não sei Esse negócio aí não é de Deus não Nessa quinta temporada vai ter alguma revelação da casa nova? Tipo uma foto de alguma parte? Provavelmente Não sei se foto, mas vai ter spoiler sobre a casa nova Mas ela prontinha assim A cor dela é azul Não, vai ser tipo Jack e T Você vai estar assistindo o vídeo, depende da foto Tem que assistir o vídeo inteiro Tem que prestar atenção Eu posso fazer uma pergunta? Alguém vai ser abandonado no Rio? Vai, vai Deixa, deixa comigo Ladrão Vou copiar esse vídeo mesmo, se foda Nossa, e aí? Eu vou pular na piscina três horas da manhã Vai ter, eu vou fazer, cara Eu criei esse conteúdo, eu vou fazer Vai ter, cara Vai ter a banana no lago sim Vai ter, né? Vai ter uma pergunta minha O bombeiro vai salvar a nóis no jesquinho? Tomara que não Tomara que não, mano, nossa esse aqui tá... Tá com as velas queimadas Nossa, parece que eu fui pega de surpresa O que que você quer saber da quinta temporada? Você nunca participou de uma temporada, né? Quantos vídeos você vai passar, Dani? A intrusa, a intrusa da quinta temporada Você tá com medo de alguma coisa? Tem algum amigo meu dando em cima? Não Certeza? Até Quem vai dar uma pergunta? Dessa vez vocês vão põe muito criativo, mano Eu quero que vocês façam e pergunto, mano Comenta aqui no vídeo aqui, mano Mano, não tem, o pessoal pergunta só coisa Olha aqui, vai ter interesseira da I8 Não vai, vai, vai Mas não aqui, vai ter lá em cá Mano, tem muita pergunta da casa nova Você tem interesseira? Posso ir junto? E eu tenho uma peruca rosa Mano, vai ter muito vídeo na quinta temporada, aguarda E eu falei, galera, essa vai ter muito vídeo diferente Mas é mais pra gente aproveitar Esparrecer a cabeça e recarregar as baterias É mesmo, beber, fumar na arguilha, ir pra praia É, mano, ficar de boa É, fumar na arguilha Pra gente Renato, a primeira vez na arguilha hoje Fala pra sua mãe, então Ah, assim, alô Fala O Renato agulinhado, né, viado Ele não tem a impressora 3D aqui Ele tá se mordendo Calma, calma, calma A gente tá aqui pra dar uma relaxada Por mais que vai ter muitos vídeos de zoeira, de jet ski novo A gente vai pra água, a gente vai brincar Mas é pra gente recarregar as baterias que vai ter casa nova Então é isso, vamos começar a festa, Léo? Bora Então bora, galera Vamos partir pra festa Porque todo mundo vai ficar fantasiado Galera, é o seguinte Começou a festa aqui de fantasia Eu também tô de máscara Olha lá E aí, Chagão? É, é o James Ué, você não vai colocar máscara não, filho? Oh, Dupal, vem aqui, não parece o James, viado? Jovem! Mano, tá até o Bruno aqui, Bruno Ó, agora eu vou pegar lá a minha fantasia Vamos lá, Bruno Vem, vem, vem Mano, ninguém tá esperando com essa fantasia, hein? Pessoal, galera Tá enchendo, né? Mas essa fantasia aqui é gringa, moleque Nossa Tá enchendo VT tá nascendo VT tá nascendo, velho É tipo... Uh, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo Vem Tá vindo Seguinte, mano Vai lá, acende todas as luzes e... Anuncia E anuncia Vai Vou acender, rapaziada Galera! Abaixa o som, abaixa o som Abaixa o som, abaixa o som Com vocês Abaixa o som Com vocês O E.T. Tarado Ai! Não! Tô acendo o que eu tô fazendo Sai, Té! Sai, Té! Sai, Pau! Nossa, é demais, bão! Ai! Náde! Nossa, viado Psss Liga o som Liga o som Liga o som Mate o E.T., viado Matou, viado Será? O E.T., viado O E.T., viado O E.T., grimete Viado, esse bagulho engraçado Deixa eu encher ele de novo Ei, encher-te Vai, cadê o som? Bota o som Bota o som Não 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 Mano, o Fernando pareceu com o E.T. é agora Não, não Não, não Não, não Mano, esse é legal, mano Olha aqui Um Pesca Ah Uma 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 Então, galera, o seguinte já tá quase chegando ao fim a nossa noite e pra finalizar tem que ter o famoso da Escort. É o principal que você sempre ganha. Porque eu sou bom. É o seguinte, uma sai fora. Alguém quer brincar aí? Bora, pronto. Vamos aí. Um tá aqui. Um, dois e pum. Não vale fazer timim e apenas dois ganhos. Vai, vai, vai. Um, dois. Já saiu? Já saiu. Vai começar a próxima rodada. Até que o mandou parar o Renan Fiorini. Renan Fiorini mandou parar. Renato Garcia, Renato Garcia, Paralelo. Uou! Ei! 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 São 29! Não valeu, gente. Pegou, pegou. Até que mandou para o Léo. Olha lá. Renan, meia bomba. Até que o para a Renato. Renato, Renato, par... Eita. Renan tá na maldade. Renan tá na maldade. Ganha! Oi! Tchau, Léo. Tchau, Léo. Vai, Léo! Falou, Léo! Falou, Léo! Não tem coberta, irmão! Vai, vai! Mais um saiu, hein? Mais um! Ô, tem que tirar o Renato, eu tô sem ela! E é real! Eu tirei pra ele não bater em você! Tem que tirar o Renato, eu tô agora, hein? Nossa, viu? Tinha que querer, velho! Eu te defendi! Eu tentei segurar o Renato agora! Você tá na maldade, Renan? Não! A disputa está acirrada! A galera entra nesse delírio! Meu parça! Estou fazendo timinho! Passo perto da cabeça do Renan Fiorini! A galera começa a disputa! Mandou ela até com o Reis! Uou! É! 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 Vejam com vocês! O replay instantâneo! Eu vou lá até com o Reis! Uou! Vocês viram o replay do Coronado sendo eliminado da prova! Restam apenas cinco participantes! Mandou a Daniela... Espera aí! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Fala... Ei, ei! Fala... Fala... Falei com a produção e o Renato Garcia ganhou mais uma vida! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Mandou ele! Bota o moto para o Renato! Bum! A galera entra em delírio! O jogador fantasma! Olha só o Teco! Mandou para ele na piorina! Opa! Um! Dois! Uou! Má cabeça! Uou! 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 Tchau! Agora apenas quatro participantes na rodada! Moto Moto com a bola! Moto Moto mandou para bombeiro! Bombeiro para... Uou! Deixa a galera! Mandou! Renato Garcia na maldade total! Ele visou apenas a cabeça do Renan Fiorini! Quatro participantes! Manda para cima a bola! Almo de disputa! Gol! Eliminado o Teco Reis! Temos apenas três participantes na rodada! Mandou o Renan Fiorini! Parou a bola! O jogo é tenso! A galera vai ao delírio! Uou! Desses três apenas um ganhador sairá daí! E Renato Garcia na maldade total com a sua dupla! Moto Moto para Renato! Renato para Renan Fiorini! Renan Fiorini está fazendo casinha com Renato! Mandou Moto Moto para cima! Mandou Renan Fiorini! Olha só! Renato com a perna esquerda! Falha na jogada! Olha só! Renato Garcia mandou para cima! Uuuu! Renan Fiorini! Para Moto Moto! Uou! Uou! Mandou para cima Golias! Olha só! Renan Fiorini bateu! Uuuu! Olha só! Agora a bola em jogo! Renato Garcia e Renan Fiorini! Partiu! Uuuu! A bola primeiro atingiu a água! Vamos lá! O jogo está infinito! Mandou para um! Mandou para outro! Quase! A jogada está acirrada! Mandou ele! Olha só Renan Fiorini! Uou! Uou! Uuuu! 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 Não, não, não! É você contra ele! Moto Moto versus Silvio Santos no YouTube! Uma de cara lá aí! Olha! Olha só! Mandou Moto Moto para Silvio Santos no YouTube! Moto Moto! Uuuu! Olha só! Renato Garcia mandou! Uuuu! 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 Ele ganhou! Uuuu! Tamo junto, heróis! Fui! Fui! Tchau! 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 Tchau!